Amor, é o seguinte, não é preciso dar um fim nisso, sério, hoje eu tô descansado, não sei como você está, mas não é preciso acabar com isso Eu tô pronta pra batalhar, só que não tem ninguém aqui pra gente batalhar, eu acho, pelo menos tá muito parado e vazio Não, deve ter alguém sim, vai achar, vai ter que vasculhar a Konoha inteira porque o Naruto sumiu, o Sasso sumiu, todo mundo sumiu Eu não sei o que aconteceu, a gente tá sozinho nessa Eu não sei o que aconteceu, não sei se tá todo mundo morto, realmente a gente tá sozinho nessa Só que tem outra coisa que eu andei percebendo O que? Eu não sei se você pressentiu também, parece que toda hora a gente tá sendo observado por alguma coisa Será que tem câmera aqui, já, botar na câmera, no servidor? Mano, com a câmera que tem aqui é a minha Ah tá, me desculpe Não, não, parece que tá sendo observado toda hora, entendeu? Sim, ai, até caí aqui Cuidado, então tipo, nós tem que tomar muito cuidado, só que o problema é que agora, nós vai ter que ser separado daqui a pouco Porque não tem como nós vir, tipo, junto toda hora E não vai dar pra ver tudo Exatamente, e não tem que tomar cuidado, porque como eu falei, parece que tem alguém perseguindo nós E tipo, se nós separar, essa vai ser a ótima chance pra ele, tipo, pegar a gente sozinho E também ele vai estar encurralado, porque daí, tipo, se a gente for junto, ele pode fugir pro outro lado de Konoha Se a gente for pra lá, daí ele pode fugir pra cá, daí fica nesse vai e vem A gente não pega nunca essa pessoa Exatamente, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas vamos ainda ficar um pouco junto Andar por aqui pra ver se a gente não acha nenhum sobrevivente E alguma pessoa pode explicar o que de acho que tá acontecendo aqui Porque eu já não sei mais, eu não sei se a Katsuki tá caindo Eu já perdi a esperança de achar alguém por aqui Ah, mas tem que ter alguma pessoinha aqui? Não é possível Tem que ter uma guna explosiva Tá cheio de armadilha isso aqui, isso aqui tá complicado de se lidar Mas enfim, vamos continuar andando pra cá Caraca, mano, Konoha tá totalmente destruída, olha isso Tá totalmente destruída Minha canega Tá muito arrebentado esse lugar, tá muito feio Tá demais Eu não sei como que a gente vai recuperar, tipo, a infraestrutura desse servidor aqui, sério Eu não sei Mas a economia foi, tipo, pra lá abaixo, né? Se parar pra pensar Então Porque imagina o gasto Você dá uma de mim Eu vou saber Mas imagina o gasto que a gente vai ter A gente vai sofrer com isso Mas vai ter que se tornar um herói de Konoha Tô vendo que é só nós pra salvar tudo isso aqui mesmo Sim, porque não tem mais ninguém aqui Não, não tem Tipo, eu não sei o que aconteceu Talvez eles morreram Porque eu não sei se você sabe Se morreu uma vez aqui, acabou? Sim Já era? Um hardcore Sim, ou o que aconteceu foi que Sequestraram? Sei lá, alguma coisa Mas eles não iam sequestrar tanta gente, né? Ah, vai saber, né? A gente demais Ah, mas vai saber Ia aparecer aqueles camurão na polícia Não, mas não dá pra saber Algo que é inexplicável E fala que tipo, eu não encontro ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, não tem ninguém Tipo, não dá pra encontrar ninguém Nem aqueles dois sobreviventes que tinham Eu acho que sumiram também Provavelmente Porque deu outra explosão aqui Se parar pra pensar Porque olha o tamanho desse rombo que tem aqui Que isso aqui? Meu Deus Sobe aqui Hum Tá bom Eu tô aqui em cima Aqui, mas tá aqui Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Se eu quero ver como que tá Se a gente acha alguma coisa A gente tinha que entrar lá no No local do Do Hokage Pra ver se tem alguma coisa lá Porque lá é uma das partes Que tá mais intacta Ah, tá Eu ia falar Se lá não deixou explodido ainda Não, acho que lá não explodiu ainda Eu não sei o que tá acontecendo aqui Na realidade Tipo, tá muito quieto E eu não sei você Mas quando tá tudo quieto Parece que sempre acontece Essa é uma coisa muito ruim Sim, dá medo Sem querer você Tô aqui Numa construção de uma vez Só em cima das casas Aqui, ó Olha eu aqui Tá vendo? Vamos pra cá Pra cá Ah, não Não, pra cá Onde eu tô indo Vem pra cá Por cima das árvores E tipo Tá muito quieto Isso que dá medo Porque tava uma batalha Caramba E agora tá tipo Silêncio total Não sei se Saíram da vila Já terminaram o serviço Tinha que fazer Bem que podia, né Ah, mas Se eles saíram Quer dizer que eles concluíram O que quiseram fazer, né Isso que é o problema O que eles vieram fazer Então Não dá pra saber Não sei se eles vieram Só pegar o Naruto Ou se eles vieram Atrás de mim também Então Porque já que eu tenho Um pouco da Cube Dentro de mim Eu também sou um Jinjurik da Cube Agora não dá pra saber Só vamos saber Se nós achar alguém Ou se nós não achar ninguém Então Só dessas maneiras Que vamos saber Nossa, olha como ficou O colégio ninja Então Tá muito errado Isso daqui Tá tudo O poder desse cara Que tá aqui O chakra dele Deve ser incrível, né Pra ele fazer isso Olha a destruição Que ele fez Então Imagina que ele pode Fazer ainda Eu sinceramente Tô com o maior medo Eu também Eu não sei qual é o medo O medo da Jinjin Que toda hora Tô sendo observado Ou o medo De qualquer momento Que esse cara Pode aparecer Enfim Se ele fez estrago assim Com o Noho Imagina que ele pode Fazer com o Noho E sabe o que é pior? Hum Dependendo De como ele usa O Jutsu dele A gente pode nem ver ele Ele pode estar lá longe Atacando a gente E a gente vai morrer Sem lutar Pode ser basicamente isso Isso é o pior de tudo Ia ser muito vergonhoso, né Ia ser vergonhoso Ah, depende Pelo menos morremos Com um cara forte Olha só Então, é Porque muita gente Deve ter morrido Se eu morrer Lutando Então, né Vai lutar Vamos vir pra cá Se nós conseguimos Ter uma visão melhor aqui Tô aí Tô aí Aqui dentro dessa Casa Vamos ver se nós Conseguimos chegar Vai que nós conseguimos Ver alguém daqui Não sei, alguma coisa Eu tô em cima De uma árvore de God Eu tô Pera aí Tô indo aí Eu tava dentro aqui Dessa montanha aqui Vendo aqui, ó Atrás de tudo Na montanha Atrás Atrás Aqui Vendo aí Vamos ver se nós Daqui nós não temos Alguma visão melhor Em cima da cabeça Da sua carne Ah, tô aqui em cima Da montanha Eita Vem cá Nossa senhora Aqui só dá pra ver Um mundo devastador Destruído totalmente Cadê a Konoha Que nós conhecemos Então Tá tipo Totalmente acabada Destruída Acabou Adeus mundo Não faz sentido Nenhum Ter assim Que horror Eu tô com medo Não é só você Mas realmente Então aquilo que o Loki Falou Aquilo que o Marcos Falou É verdade Que eles iam destruir Konoha Sim Que vai começar uma guerra O Marcos me falou Vai começar uma guerra No meio disso tudo E nós tá no meio disso tudo Eu não me listei no exército Eu não tenho nem 18 anos Pra me listar Por que eu tô no meio Dessa guerra Tá Porque eu tô ajudando o servidor E é uma guerra lixa Entendi Obrigado Ainda bem que você se corrigiu Automaticamente Não tem que parar Com essas brincadeiras É sério Tá muito sério Esse negócio aqui já Tá muito sério mesmo Tipo literalmente Nossa vida tá pendurada aqui Eu realmente não sei o que fazer Sim Eu não sei se nós Vem ter poder suficiente Esse é o problema Eu infelizmente Caí com um sensei Lamentável Ele é O herói de Konoha É o Hokage É o herói Ele é forte pra caramba Ele tem todas as bijus Mas é um péssimo sensei Não é que ele é um péssimo sensei Ele não sei o que ele tá fazendo da vida Ele largou Não Tudo Tipo deixou eu lá Sozinho Ele largou eu dentro de uma ilha Isso foi pra acabar Mas eu aprendi muita coisa Mas então Essa parte Meu sensei é bom É o Sasuke Ele é responsável e tem cabeça Naruto é irresponsável e não tem cabeça Mas ele é forte? Não Mas ele é forte Obviamente É o Sasuke que falou que perdeu pra ele Então Mas mesmo assim Sasuke tem cabeça Os dois são fortes Mas Sasuke tem cabeça Ele não tem cabeça Então É Nós tem que continuar vasculhando tudo isso aqui Tipo Não tem o que fazer Nós tem que continuar Vendo se nós não achar alguém Vem Vamos ali em cima do negócio do Hokage Pra ver se tem alguma entrada aqui Vamos entrar aqui pra ver se tem Alguém aqui dentro pelo menos Não Eu tô aqui na cabeça do Hokage Eu tô aqui dentro Eu desci tudo Só desce Descendo aqui na escada? Isso Tá Tô subindo a escada Vamos ver Só descer Eu tô desesperando aqui embaixo Realmente Ah tá Pera Era pra descer toda a escada? É Só descer Ah tá Então Tá aqui embaixo? Desce Desce mais Eu tô aqui no chão Não no chão? Como é que você desceu tudo? Ué Eu pulei? Nossa Mas eu tô dentro Do negócio do Hokage Ah tá Tu tá dentro Tô aqui fora agora Ué Tô focado Aqui ó Onde você tá? Eu tô aqui na frente Tá Mas tem que se unir Calma Tá muito perdido Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá que você tá muito errado Sérgio Nós tem que Fazer um negócio certo aqui O errado aqui sou eu Eu não sei onde é que você tá Eu tô aqui ó Colando Tá vendo eu agora? Atrás Calma aí Deixa eu subir aqui Nossa Eu acho que seu charinho já tá dando os efeitos de miopia Ah tá Deixei agora Meu Deus Tô é um pontinho com azul e laranja no meio do mapa Ah mas você Difícil achar Difícil não Enfim Tá Tão silêncio do cara Mas ainda eu tô com uns calafrios muito bizarro Parece que algo Muito Não Não Pai de brincadeira Tô falando que sério Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa isso aqui Que vai arrebentar tudo Também tô sentindo Que algo vai Vai destruir tudo E tipo depende de nós agora Acho que nós devemos As e do ano Não foi nem um pouco Vamos pra cá Vamos já pra cá Ó aqui Nossa senhora Olha até que a sua Sua aldeia aqui dentro dos Uchiha Não tá tão destruída Ah Não Tá tudo destruído Não tem nada intacto mesmo Ele não perdoa nada Então quer dizer que ele Então quer dizer que não é um Uchiha Mentira Tem uma parte aqui que tá intacta Então É o seguinte Vem cá Vem cá Tá acusando meu clã? Não Mas podia ser Sei lá O Madara Vai saber Vem pra cá Cadê isso aí Tá aqui? Tô aqui Onde? Ah tá aqui Ó Agora nós vai ter que se separar Tá Vai ter que se separar Você vai pela direita E eu vou pela esquerda E tipo Se der algum B.O. Tu vê que não vai aguentar Se encontrar alguém Tu sai correndo Não adianta querer ser herói E bater de frente sozinha Tá? Vem correndo E tenta me achar Não sei Dá algum sinal de chaca Joga com Jutsu Que ilumina bastante pra cima Que daí eu vou sem conta Eu farei o mesmo Ok Agora eu preciso continuar pra cá Pra ver se eu acho Alguma coisa Sério Eu tô com um pressentimento Muito ruim Cês não fazem ideia Eu tô com um pressentimento Muito ruim Muito ruim Mas cara Curte que custar mano Eu vou proteger Konoha Com a minha vida Será que ela tá Toda arrebentada Mas não tem problema Nós tem que tipo Tentar tirar o inimigo daqui Ou ver qual que é o plano dele Tipo Eu não sei cara Mal entramos aqui Já começou uma guerra Ninja Já Pera aí Meu Deus Calma Ferrou Será que eu chamo adulto agora? Mas É muito perigoso pra elas Pra pensar Eu tô vendo ali na frente Um cara de cabelo vermelho De atacar Tô achando que é o Pain Tô achando que é o Pain Será que é ele? Será que é o Pain? E agora? Pain O que pensa que você vai fazer? Cara Você vai matar muita pessoa inocente Para com isso Até o seu aluno O Loki Várias pessoas vão Cara Você vai destruir O mundo assim? Você acha que vai deixar A paz desse jeito? O que você tá pensando Que vai fazer? Quem você acha que você é? O mundo precisa Conhecer a dor Sentir a dor Só com isso Haverá paz Não haverá mais guerra Eu Serei o novo Deus Eu Darei dor A esse mundo Eu Darei paz A esse mundo Cara O que você tá falando? Mano Isso é loucura Para com isso Eu não vou deixar você fazer isso Eu não vou Deixar você fazer isso Você vai destruir tudo Eu tenho o poder do sábio Eu tenho o poder dos seis caminhos Vocês vão presenciar a dor E aqueles que não entendem a dor verdadeira Nunca podem entender a verdadeira paz Sinta a dor Aceite a dor E aceite a paz Shinra Tensei Eu tenho o poder do sábio 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 Eu tenho o poder 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 Caraca, mano Bem, o que você fez? Você destruiu Konoha inteiro Você é louco Quantos ninjas você não deve ter matado com essa destruição Por que você tá fazendo isso? O que te levou a isso? Você chama isso de paz? Cara, você tá fazendo uma guerra Aonde tem paz nisso? Me diz Aonde? Vai ficar calado agora? Viu que fez merda, né? Cadê o Naruto Sazora? Não tá aqui Cara, se eu não tivesse O meu energia natural Pra liberar o modo CN Eu tinha morrido Será que a Duda tá bem? Será que ele não pegou nela? Ela tá vindo aqui, ela tá vindo Cadê? Cadê? Cadê ela? Eu juro que eu vi ela Eu tenho uma péssima notícia Aqui, a vila foi destruída Eu percebi, a vila foi destruída Não, não é isso É pior ainda Como é que eu posso te explicar? Eu achei o corpo do Sasuke Só que ele tava inconsciente Eu não sei se ele tá vivo ou morto Como assim? É pior ainda Mais pior Como pode piorar? Eu achei a capa de Hokage do Naruto Pera Isso mesmo Só a capa E o Sasuke tava inconsciente Ou morto? Sim, exatamente Não, deve ser Não, impossível Impossível o Sasuke tá morto E o Naruto tá morto também Não, isso não existe O que ele tá fazendo aqui? Ele fez isso Meu Deus Desgraçado Eu vou te matar Não, não Não, não, não Eu não faço isso Ele é... Volta aqui Duda, pelo amor Volta aqui Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Volta aqui Não 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 Sinta a dor Compreende a dor Entenda a dor E com isso Entenderá a paz Próximo episódio de Naruto Cube E aí E aí Obrigado.